Fala galera, hoje nós estamos em StumbleGuys Pra quem queria que eu faça esse vídeo de StumbleGuys, ó Tô fazendo aqui, vídeo de StumbleGuys Vai lá, espera um pouco Não, não seja do espaço Puff, fala, mas não foi desse espaço, tá Se fosse do espaço, aí já é Ai meu Deus Meu Deus, meu Deus Passei Meu Deus, não sai nem um helicóptero Oxi, 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 oxi Ui, minha nossa senhora Passei Olha lá, só mais seis pessoas Eu não entendo as pessoas que ficam meia hora tentando E o negócio é mal fácil, eu não entendo Eu acho que é porque é a iniciante É, tem isso também, né Aí eu comecei a jogar StumbleGuys ontem Não, quando eu tinha Comecei a jogar no meu celular Aí eu joguei StumbleGuys Depois eu desinstalei Aí ontem que eu fui instalar de verdade Aí eu comecei a jogar De boa Tempo perdido Meu Deus Eu não, é sério Eu nunca fiz isso Eu atravessei o chão Nunca aconteceu isso Nosso personagem é igual um, uma meleca O negócio, só encosta ali, nele Ele já voou nem um, um coisa Eu acho que o nosso personagem de StumbleGuys é uma pena É a mesma coisa de alguém bater em você e você voar É a mesma coisa que isso É, ainda que tá começando StumbleGuys Ainda tá versão 0.39 0.40 Aí não tem Aí tá ganhando que O negócio já seja decidido Uh Tá me esperando Posso? Posso? Nossa, só falta esse Mentira, eu vou lá no começo Ah, não vai ser reclamar, né? Porque é iniciante Nem não tenho, Carla Micorhen Que é isso? Que nome é esse? Olha, essa faz a pior família De todas Essa minha pior Nossa, sim Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Mim Meu Deus Também assim nessa fase Eu acho que é porque eu tô me esforçando naquela... Quando você tá jogando, eu tava me esforçando Aí, ó Eu voei Ah, meu Deus Fui eliminado Ah, meu Deus Não aguento, Papagã Nesse jogo nem existe propaganda Nesse jogo, é só porque Só porque eu tô jogando Aí aparece uma propaganda Pra quem não sabe TikTok aprendeu a fazer animação Ele aprendeu a fazer animação Agora ele tá Ele tá louquinho pra fazer animação Toda Toda vez Ele fica mandando um Um anúncio novo Uma nova animação Só porque ele aprendeu Meu Deus GG 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 É, 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 é Toma Bora, 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 bora Bora, 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 bora leap e…. GG Ok, se eu não ganhar O vídeo acaba Mas se eu também ganhar, o vídeo também acabo, senão vai ficar muito longo. Aquela seis minutos eu pensava que ela é oito. Bom, então é uma nova. Tá frio, perna? Tá frio? Ah, os bichos ficam derrubando. Essa aqui é fácil. É só fazer assim, 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 e assim. Meu Deus. Tom, tom. Tom, tom, tom. Tom, tom. Afinalmente, do que vai adiantar. Mas não vai adiantar nada. Ei, perigo.